Música Muito bem, mais assalto, hein? Não tá brincadeira. Onda de furtos e assaltos não tá brincadeira. Desta feita, os assaltantes renderam uma família lá no bairro Tancredo Neves. Os assaltantes levaram dinheiro, levaram grana, levaram joias e outros objetos. O homem que foi assaltado, ele é proprietário de um comércio. Ele e a esposa foram roubados em casa por um trio armado. O casal também foi espancado. Vem a reportagem comigo? Neste monitor aqui, André Roios, Lenilda. Olha, exatamente isso, o crime contra o patrimônio tem aumentado significativamente aqui na cidade de Rio Grande. Nós vamos conversar com um casal que passou momentos de terror na noite desta quinta-feira, quando chegava em sua residência. Eles são comerciantes, são proprietários de um comércio, não vamos identificá-los. O senhor colocou câmeras de segurança no seu comércio, mas esqueceu de colocar em casa. É, realmente, Lenilda, a gente estava, saímos do nosso comércio, né, fomos pra casa, eu cheguei, quando eu cheguei em casa, minha esposa, ela vem atrás, logo atrás. Quando eu cheguei em casa, tinha um abril, um portão pequeno, porque eu abri o grande, ele já me enquadrava três belianças da máquina, né, fortemente armados, já espancando, batendo, e atrás de dinheiro, atrás de joia, de arma, entendeu? Eu não mexo com arma, a gente trabalha, trabalhou a vida toda, porque a gente tem as nossas coisas e vem pessoas pra querer fazer esse tipo de coisa com a gente. Quando o senhor entrou em casa, que foi rendido, o seu desespero maior foi porque sabia que a sua esposa entraria logo em seguida. Eu falei pra ele, ele falou, ó, meu irmão, ó, eu tô aqui, eu não tenho arma, não tenho nada, você pode levar, tá aí, notebook, tablet, telefone, dinheiro, se você quiser, revista aí, leva joia, só que assim, você vai e vai logo, porque minha esposa, né, eu não quero o que tiver que você pode levar, entendeu? Aí ele falou, ó, eu sei que tua esposa tá chegando, eu falei, ó, minha esposa tá chegando, mas não, eu vou pedir pra você não mexer com ela, ela não tem nada no caso, a gente não tem nada no carro, então tudo que tem tá aqui, então vocês vão, vão, mas eles não fizeram isso, me bateram, eu fiquei lá quase 15 minutos, né, entendeu, na mão deles lá, me espancaram, né, fiquei quase 15 minutos, então, aí ficou dois comigo lá e ficou um no portão esperando minha esposa chegar, entendeu? Quando ela chegou, ela, ele bateu no vidro do carro com arma, ela se assustou, gritou, saiu do carro e ele, esse que tava com arma, fugiu, né, fugiu no meu carro, né, e nós encontramos o carro lá no final da rua, todas as placas lá no, perto do Matagal, né, que nós encontramos, graças a Deus encontramos o carro, mas, é, 7 mil reais em dinheiro, né, eles levaram, né, 7 ou era 17, 17 mil reais em dinheiro, 17 mil reais em dinheiro eles levaram da gente, né, 17 mil reais em dinheiro, levaram telefone, levaram tábito, levaram notebook, jóia, né, perfume, entendeu, levou, entendeu, levou tudo, né, ou seja, o trabalho de vocês, o suor, o trabalho de vocês levaram? Levaram tudo, levaram tudo. E a senhora, em algum momento, teve medo de morrer? Tive, porque ele apontou a arma, eu tava dentro do carro e ele apontou a arma pra mim, e já ia quebrar o ouvido com a arma, mandou eu descer, descer, eu desci. Aí, eu ainda abri a porta de trás pra mim tirar a caixinha, ele apontou a arma de novo pra mim, não mexe em nada, sai daqui, e pegou o carro e foi embora. A senhora percebeu se era um, se tinha entre eles algum maior de idade, ou todos os três eram menores? Esse que me abordou era maior de idade, o quanto que tava dentro de casa também era maior de idade, e um menor de idade também. Deu de perceber que era dois maiores e um menor. E esperar pela justiça, né, que o caso seja resolvido, né. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Lá. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Lá.